Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. O número de diagonais D, representado pela letra D de um polígono, é dado pela fórmula abaixo, onde N representa o número de lados e vértices do polígono. Calcule o número de diagonais de um polígono de 15 lados. Então, olha lá. O número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3, tudo dividido por 2. Então, o número de lados é 15, 15 lados. Então, o número de diagonais é igual a 15, que é o número de lados, vezes 15 menos 3, tudo sobre 2. Olha lá. 15 vezes 15 menos 3 vai dar 12, tudo dividido por 2. Então, o número de diagonais é igual a 15 vezes 12, 180, dividido por 2. Então, o número de diagonais é igual a 180 por 2, 90. Com 90 diagonais. Então, o polígono tem 15 lados, ele vai ter 90 diagonais. Muito obrigado e até a próxima!